Artefatos de Madeira Sueli, você tem que conhecer essa loja, o que você imagina em artesanato, você vai encontrar aqui. Que tal decorar sua mesa aí de final de ano, presentear com as bandejas? Isso mesmo, olha só pessoal, trio de bandeja meia pérola, a quadrada e a retangular. São três bandejas por R$ 26,85. O preço é excelente, são três endereços pra você. Água Arrasa São Miguel e Santo Amaro. E claro, tem um site pra conhecer tudo. Artefatos de Madeira Sueli.com.br Artefatos de Madeira Sueli. O artesanato é aqui. Tem que vir.